O estádio, os dois estádios, a Eladio Barros Carvalho e a Demar da Costa Carvalho, que é o grande criador da série e tudo mais do esporte. É, que era tio da nossa colega Julieta, da mesa Carvalho. É isso, eu conheci. Bom, bom, vamos começar a falar sério agora, né? Eu vou falar então da Denise. Nós vamos parar de falar sério. Eu vou falar aqui sobre a Denise, né? Eu normalmente, em cada colóquio desse, no dia anterior, eu vou lá no látice da pessoa e, dependendo do látice, eu vou procurar em outros lugares. Só que dessa vez, devido ao problema aí que aconteceu com o CNPq, eu não tinha o látice. Então, aí saí procurando pela internet coisas para falar sobre o currículo da Denise, e encontrei algumas coisas. É possível que algumas delas possam estar erradas, de modo, Denise, que se eu falar alguma coisa que esteja errada, claramente, que me ofenda, você, por favor, me corrija. A Denise, ela estudou na Unicamp, ela fez a graduação, o mestrado e o doutorado em Física na Unicamp. Depois da Unicamp, ela foi, ela passou três anos, três a quatro anos, uma parte em Trieste e outra parte fazendo pós-doc na USP. E, atualmente, ela é pesquisadora do IPEN, do Estudo de Pesquisa Energética e Nuclear, em várias áreas lá de São Paulo. Denise trabalha em biofotônica, já há vários anos, eu suponho que é mais ou menos uns 20 anos por aí, em biofotônica. E tem trabalhado, em geral, com métodos terapêuticos, usando lasers para fazer diferentes aplicações. E também, não só em medicina, mas também em odontologia. Talvez a odontologia tenha sido a área que ela investiu mais ao longo dos anos. Ela é coordenadora da pós-graduação em tecnologia da radiação em ciências da saúde, atualmente, ela é coordenadora, mas ela já ocupou essa posição há algum tempo no passado. Denise é pesquisadora CNPq, nível 1C. Olhando lá para trás, em 2002, ela recebeu um prêmio da Sociedade Internacional para Lasers em Odontologia, prêmio para pesquisadores jovens, isso foi em 2002, um bocado de tempo atrás, mas ela continua jovem. Bom, então, ela recebeu esse prêmio. Denise orientou já vários estudantes, alguns dos quais já são contratados em diferentes instituições brasileiras. Ela tem publicação em várias revistas. Pode esse número estar errado, mas é da ordem de 130, que eu vi, sem ter o látice disponível. Tem patentes publicadas nessa área, tem vários capítulos de livros que estão publicados. e Denise faz parte do INFO, do Instituto de Fotônica. E, por essa razão, ela tem vindo frequentemente aqui ao Recife, e então ela está sempre em contato conosco. Mas, como ela não tinha sido convidada para nenhum dos colóquios anteriores, eu achei que seria interessante que ela fosse uma das palestrantes dessa nossa série de colóquios. Então, Denise, eu agradeço muito a sua disponibilidade aí e passo a palavra para você, então, para continuar. E desculpa pela apresentação meio fajuta, mas foi o que eu pude conseguir nessa semana. Imagina, professor Cid, é uma honra muito grande estar entre vocês, entre os meus grandes ídolos aí da física, muitos amigos, a gente está em banca sempre, às vezes na odonto, às vezes na física um pouco menos, mas também agora com essa atividade aí de imagem fotoacústica, com uma área nova que o Anderson quando está investindo, muito impressionante aí na ciência, está começando a ser usada clinicamente, então, para mim, é um prazer muito grande. Professor Cid, a sua introdução foi muito generosa até. Eu, oriunda da Unicamp, embora eu esteja aqui no EPEM já há quase 30 anos, como dizia o meu passado orientador, professor Jorge Nicola, desde pré-primário, eu trabalho com biofotônica, porque já desde o primeiro ano de graduação, comecei a trabalhar com ele, já em laser e medicina. Então, eu ainda me sinto uma profissional da área de aplicações de laser na saúde, né? Mas nos últimos anos, quer dizer, já faz bastante tempo, nessa altura, não tem mais nada muito jovem para a gente, eu venho arriscando aí uma atividade nova que eu enfolgo em saber que numa discussão do Matéria Condensada, com o professor Anderson, professor Cid, sobre como é que ele, no caso do Anderson, querendo saber como fazer para começar o que eles deviam estudar e tal, para atuar na área de odontologia, biofotônica, que estavam ainda os iniciantes, o professor Cid comentou, assim, que achava interessante uma área da química, que era fazer umas mágicas com a estatística e tirar dos espectros diferenças muito sutis. Aquilo me intrigou bastante, porque a gente já estava fazendo algumas medidas com FTIR, né? Absorção no infravermelho, por transformada de Fourier, mais abordagem de 20 anos atrás ou mais, nós fazíamos simplesmente a identificação dos picos, um pouco de shift, áreas sobre as curvas, né? O pessoal da física, nesse ponto, é mais atrasado que o pessoal da química, né? E hoje a gente já está se arriscando a fazer uma estatística mais pesada, onde saber quando usar a correção do espalhamento NIE, ela é bastante complexa, não dá para fazer, sim, uma programação mais pesada que eu própria, com as minhas mãos, não faço, não. Então, eu vou dividir com vocês um pouco do que a gente tem conseguido, muito mais pelo esforço dos estudantes, a quem eu agradeço desde já, né? Depois de ter agradecido vocês a deferência de estar aqui e mostrar algo que a gente está começando a fazer aí com um pouquinho... Dá para ver a tela, minha tela? Ô, Denise, eu deixo de enxergar. A sua câmera não está bem localizada. agora você aparece melhor. Antes, só aparecia uma parte do seu rosto. Mas tem que compartilhar a tela ainda. está dizendo que... Está dizendo que tem um erro ao compartilhar. Puxa vida, justo o meu computador hoje está... está chato. Vamos tentar de novo aqui. Você põe para compartilhar e aí tem que esperar. Agora sim, está entrando. Está entrando. Eu acho que eu deixei pronto e foi... Acaba sendo melhor deixar assim. Se eu puser no modo apresentação, às vezes fica um pouquinho mais difícil de navegar. Porque aí eu não consigo mesmo ver vocês. Veja, você não vai nos ver, mas nós vemos você. mas é melhor botar no modo apresentação, eu acho. É? Prefere? É, sim. Fica maior. Tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu tirar essa... Ficou maior agora? Ainda não. Está no modo apresentação já. Tem um delayzinho, né? Ainda não. Você compartilhou a tela toda? Sim. Agora. Foi e voltou. Não, é porque eu saí mesmo. Enfim, então, o primeiro slide é só a minha filiação, vocês já sabem que eu sou do IPEM e onde nós temos aqui... Nós estamos dentro do campus da USP do Butantan. Acho que vocês estão me vendo já? Estão vendo a apresentação? Está travada ainda no modo que não é apresentação, pelo menos para mim. É, para mim também. Não está no modo apresentação. será que o delay está tão grande assim? Não, acho que não. Não deve ser tão longo, não. Então, vamos... Você compartilhou a tela inteira? Não, eu compartilhei uma janela. Normalmente, para compartilhar a tela inteira, da Rio Veneza. Está bom. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. o Fernando até pediu para eu testar antes, né, Fernando? Meu computador hoje está dormindo aqui. Está na tela toda aqui para mim. Eu compartilhei a tela inteira dessa vez. É, mas ainda está só o ícone viu a sua imagem. Denise, enquanto você estiver nos vendo, ainda não está ok. Sim, sim. Eu estou... Vou começar de novo, né? É. Compartilhar a tela inteira. Vai permitir, né? Uhum. Ele não me permite mesmo eu compartilhar a tela inteira. só uma janela. O ícone não fica acessível. Mas você clicou na janelinha lá que você quer compartilhar tudo? Sim, cliquei. E numa janela ele aceita. Então, vamos de janela mesmo, né? ele só permite esse formato. Esse formato. Uma janela, mas agora eu pus em modo apresentação. Deve estar... Não sei o que vocês estão vendo aí agora. Não, não está no modo apresentação. mas se você maximizar, então, talvez funcione, você indo passando. É, deixa eu... Deixa eu abrir aqui pelo celular para eu enxergar, então. vocês não estão vendo, então, minha tela, né? Estamos vendo, mas não no modo da apresentação. talvez se tirar, se minimizar aqui os quadros em que a gente aparece. Minimizar e você maximizar lá em cima o quadradinho, não sei. É, estou fazendo tudo isso. Aí já está melhor. Aí está melhor, mas você tem que clicar lá naquela parte, na linha de baixo do slide, onde tem a tela mesmo. Viu, Cid? Mas, para mim, eu já estou no modo apresentação, entende? E eu estou vendo que não está funcionando aí, não sei porquê. Tem que ter tela inteira com o criamento. Por alguma razão... O computador aqui não aceitou, né? Mas acho que não vamos ter muito... A gente consegue ir assim. É, acho que assim dá para você. Vamos ter que... É. porque quando eu ponho em tela inteira, para mim fica a tela inteira, mas aí não. Vamos esperar assim. Então, é... O problema é que não está nem passando aí para vocês, né? Eu liguei aqui, eu estou vendo lá. É, beleza. Mas aqui nós estamos vendo que ele não... Ele está clicado, não é no modo apresentação. Ele está clicado nesse que não passa automaticamente. Pois é. E para mim, eu estou no modo apresentação. Eu não consigo... Mas já passou para o segundo slide, viu? É, então... Já estamos todos juntos. É, vamos indo, então. Vamos assim. Então... É, vamos até melhor. Para mim, para mim, está no modo apresentação. Isso que está difícil de entender. Eu estou vendo aqui, eu liguei no celular para ver como é que fica, né? E eu estou vendo que para vocês está no modo não apresentação. Não sei. Se ele for em frente assim, dá para levar. Não, mas assim dá para ver, dá para ir em frente. Só que para mim ele está no modo apresentação. Bom, então o IPEM fica dentro do campus da USP São Paulo, né? O IPEM ocupa... E aí eu estou vendo que não... não está para vocês o meu mouse não aparece também, né? Mas do lado esquerdo embaixo, a gente tem aqui o campus da USP desenhado e tem essa área cinza, né? Ocupando entre um terço e um quarto de todo o campus, né? Que é uma área bastante grande, onde a gente tem dois reatores nucleares de pesquisa, sendo o maior, principalmente para a produção de radiofármacos. Pois é, só que eu passo aqui para vocês não passam. Eu vou ter que ficar fora do modo apresentação mesmo, senão não passa para vocês. Bom, e aí dentro do IPEM nós temos então o Centro de Laser e Aplicações que tem um grupo então ainda, ela está se aposentando agora, a Sônia Baldock, que faz o crescimento de cristais para laser, de cristais para espectroscopia, o grupo do Wagner de Rossi, que trabalha com a parte de aplicações industriais de laser, ainda que seja na saúde, como vem nos últimos anos, ele tem trabalhado em circuitos microfluídicos que estão produzindo ou estão no estudo para a produção de nanoradiofármacos ou de radiofármacos, que é a principal linha de atuação do IPEM. O grupo do Eduardo Landufo, que tem trabalhado com monitoração de poluentes atmosféricos, não só em São Paulo, mas no Brasil todo e com algumas colaborações internacionais. O Niklaus Wetter e o Anderson Zanad estão passando para a parte de biofotônica mais recentemente, embora o Niklaus continue atuando com lasers de diodo, localização de Anderson, umas coisas que vocês em Recife fazem também. A Marta Ribeiro, que trabalha com lasers em baixa intensidade e os seus efeitos nos tecidos e terapias. o Anderson Zanad ainda trabalhando com OCT e eu fazendo um pouquinho de cada uma dessas coisas. Como grupo, atualmente, nós temos um timinho trabalhando mais com o que eu vou abordar hoje, com espectroscopia no infravermelho e um time de dentistas atuando com laser em odonto, mas já interfaciando aqui com... Todos eles têm alguma coisinha que a gente precisa medir no infravermelho para caracterizar o material ou o tecido depois da irradiação. Em termos de colaborações externas, nós temos aqui um time... Esse é o time que só tem feito espectroscopia no infravermelho, né? Então, nós temos três dentistas, sendo que esta é a patologista de todos os nossos estudos, né? E com o Anderson, a gente está tentando fazer um pouquinho de FTR de materiais odontológicos. Luciano Bachmann, da USP de Ribeirão, é o meu ex-aluno de doutorado, tem uma linha já bastante avançada, na verdade, eu aprendo com ele, e os colaboradores internacionais, né? Então, a gente tem atuado em vários tipos de tumor em pele, ossos e dentes, né? Nessa linha de espectroscopia no infravermelho, que hoje eu separei um pouquinho para falar de cada passinho, da importância de fazer essa parte de estatística multivariada, do pré-processamento de sinais, é uma parte que eu me considero ainda aprendiz, essa parte de quimiometria, né? E alguns exemplos de alguns resultados que a gente já obteve, eu deixei por último o câncer de mama, que é o que a gente está atuando atualmente, o próximo passo é juntar o câncer de mama tratado por radiofármacos e fazer os nossos estudos aqui, né? Então, no infravermelho, nós estamos numa região de comprimento de onda que é comparável ao tamanho de algumas células ou maior, né? Onde, se formos atuar, então, o estudo de células, nós precisamos fazer uma correção de espalhamento importante, mas a maior parte, o que eu vou mostrar hoje, é quase só tecido, né? Onde, se ele estiver em parafina, a gente tem uma espécie de index match, a correção de espalhamento fica menos importante, né? E a gente vai medir com isso, né? As vibrações moleculares dos tecidos que vão nos dar, então, o conteúdo, a assinatura desse, do conteúdo desse tecido biológico em estudo, né? E, com isso, eu vou saber, comparando com o tecido normal, se ele teve modificação ou não teve modificação. Então, conhecendo essas vibrações, a gente vai saber, essas bancas, bandas, as que forem ativas no infravermelho, tiverem mudança no momento de polo, então, a gente vai observar e saber o que que ela é, né? Geralmente, a gente vai nas proteínas, nos lipídios, né? Então, a gente usa, basicamente, vocês conhecem muito o Neraquiel, um interferômetro de Michelson, que vai nos dar um interferograma, que depois da transformada de Fourier nos volta a devolver o espectro, né? E, já chegando nas formas de medir, né? Nós temos várias abordagens para medir os materiais, quaisquer que sejam, por espectroscopia no infravermelho por transsonar de Fourier. A mais usual, né? Seria, a de sinal melhor, seria por transmissão, né? Mas, quando você usa tecidos biológicos, é quase impossível fazer essa medida, né? O sinal vai ficar muito fraco. Se a gente consegue fazer a medida por transflexão ou reflectância, né? A gente precisa de um substrato que reflita o infravermelho, então ele vai passar duas vezes numa biópsia do tecido, por exemplo, né? E, nessa situação onde a gente usa um cristal para medir a onda evanescente, né? A parte imaginária da onda que vai interagir com o tecido, nós temos a melhor situação mais fácil de medir e é uma atuação mais moderna onde o pessoal está medindo principalmente fluidos corpóreos, saliva, sangue, urina, que é uma área que a gente está, não vou mostrar resultado, mas a gente está entrando também, né? Uma outra forma de medir é usando o microscópio e também podendo usar cristais de diamante ou de germane, nós usamos diamante que tem uma melhor interação com os tecidos biológicos que vai tocar na amostra e nós vamos então ter o nosso sinal. isso posto só para a gente falar um pouquinho como é que a gente chega na imagem, então, na imagem interespectral dessas outras formas a gente tem apenas um espectro. Então a gente usa um focal plane array, um detetor com múltiplos detetores, refrigerado com nitrogênio líquido e a gente consegue então assim montar uma imagem onde cada pixel representa um espectro e a gente tem uma resolução bastante interessante para as patologias que a gente estuda com essa região do infravermelho, né? Então a resolução em geral aí a gente trabalha entre 2 e 4 microns de resolução, né? Então, como é que a gente analisa depois esse sinal? A gente vai ter uma estatística multivariada ou métodos de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Depende do que a gente quer analisar de forma mais rápida, de forma mais macro, a estatística multivariada é um método de inferência, né? Muito parecida com a estatística convencional, onde a gente usa principalmente esse análise de componentes principais que vai nos dizer se o tecido mudou, não mudou. Agora, aonde mudou e o que mudou aí requer um passo mais, né? Que em geral a gente tem feito também quando tem muitos dados, a imagem fornece, então, no meu absurdo de espectros, a gente precisa já de umas técnicas mais avançadas como o aprendizado de máquina e treina, né? Pega um conjunto de dados, uma parte dela separa para treinamento do seu software, né? Do seu desenvolvimento e depois põe o restante dos dados, não volta os dados de treinamento e diz blind, totalmente blind, o que aquele tecido é ou como ele mudou de como comparando sempre com um outro, né? Então, a gente sempre tem a evolução de um tumor comparado com o tecido normal, por exemplo, né? Então, existem várias técnicas, né? A Extreme X-BOOKS, que é o que os meus alunos estão se divertindo aí ultimamente, né? Então, a gente tem todo um fluxo aqui de desenvolvimento, então, os meninos escrevem a rotina, né? A gente tem usado apenas a rotina publicada por outros grupos do correção de espalhamento de espalhamento, mas, deixa eu ver aqui, né? Que a gente trabalhe, então, é o único passo que a gente não faz porque o mundo aceitou que uma determinada rotina para a correção de espalhamento e ela já está bem estabelecida, é a única que a gente usa pré-pronta, então, está nessa parte de pré-processamento do sinal. Então, a gente não analisa de forma alguma o sinal bruto, porque a gente vai tirar o ruído, vai fazer o snoofing, vai fazer uma série de tratamentos, vai tirar o vapor de água, vai remover o sinal da parafina, vai tirar a influência do CO2, que sempre é um problema, né? Nas medidas de tecido biológico, porque ela deitar no ambiente, assim como o vapor d'água, por mais que a gente tenha numa sala um número absurdo de filtros para retirar da água, três ar-condicionado numa sala de poucos metros quadrados, três secadores, a gente respira e exala o CO2, e sempre entra para atrapalhar. Então, a gente faz uma sequência aqui de fluxo para análise. Então, a gente precisa sempre saber quem são os marcadores tumorais, né? A gente consegue chegar neles, que é o nosso foco, né? E vai fazendo com a ajuda do patologista um vai e volta de prognóstico e o foco do mundo nessa área é chegar a ter um sistema desse ou ao lado de um patologista para que complemente a sua análise de uma lâmina histológica, né? Para ele dar o seu diagnóstico daquela doença ou até como temos já na Alemanha e mais de um lugar, tem em Hiena, tem em Berlim, um sistema de FTIR já com o software pré-pronto, um para saber qual é o micro-organismo que aquela pessoa tem de contaminação e o outro tem um sistema RAM e um FTIR para analisar dois tipos de tumores, né? Então, esse é o foco do mundo, tornar esse tipo de estudo, né? Hiperpatologia espectral, tornar clínico, né? Então, esse é o foco mundial da área, a gente ainda está nos passos e vamos estudando o que nos aparece aqui trazido pelos parceiros, né? Então, a gente ter, fazer a estatística para verificar se a gente tem uma distribuição normal ou não normal, né? As diferenças entre os espectros são muito sutis, mesmo às vezes fazendo estudos com a segunda derivada a gente não consegue saber essa diferença, então, se a gente não for para esse tipo de análise dos mil biomarcadores, a gente não vai chegar lá, né? Então, a gente sempre tem que fazer correção de espalhamento de um modo geral, porque é isso que é responsável por essa barriga que a gente pode ver aqui nos espectros, né? Então, a gente tem que fazer a correção de baseline, né? Então, retirar o espalhamento até que tirar o ruído, o vapor de água até que a gente tenha um espectro mais limpo e aí sim a gente passa a poder falar um pouquinho de quantificação, né? Então, as técnicas que a gente tem usado de pré-processamento nessa linha, né? Faz as medidas do espectro, por exemplo, de 400 centímetros a menos um, a 4 mil centímetros a menos um, nós não temos ido para números de onda de muito mais do que isso, mas a gente faz remoção de outliers por várias técnicas, né? Por exemplo, essa técnica de rotel, em rotel, não sei bem qual é a pronúncia correta, né? E extrai principalmente a região de fingerprint com esse sistema de imagem nosso vendido para o Brasil, a Agilent, que foi a, que é o fornecedor, eles travam o detector em 900 centímetros a menos um para que a gente não seja capaz de medir plutônio e outras coisas que não nos interessa, na verdade, mas com isso a gente acaba perdendo uma banda muito importante para tecidos duros que é a banda do fosfato, né? Que poderia nos ajudar em algumas análises, mas a gente pega o fosfato em uma de suas outras bandas, né? E faz, geralmente usa esse método de Savitz-Golei ou outros métodos, né? Para fazer uma suavização, faz a derivada de segunda ordem, né? E faz essa correção do espalhamento mi, né? E normaliza, retira digitalmente a parafina, né? Às vezes o estudo mais simples poderia só cortar a posição da parafina, mas em geral a parafina tem banda muito próxima à região de proteína e amidas que nos interessa, né? Então, os modelos que a gente tem estudado, né? São esses, né? Análise de componente discriminante linear, partial list square, análises dos vizinhos mais próximos, aprendizado de máquina suportado ou não suportado, e essas duas últimas técnicas que nós estamos aí aprendendo, e sobretudo essa última tem dado bons resultados, né? Vamos falar só rapidamente sobre elas, né? Quer dizer, a gente faz umas medidas, faz, plota simplesmente, a gente já vê uma certa separação, né? Mas a gente pode fazer uma correção linear para que eles não fiquem, vamos dizer, misturados em termos de componentes principais, e eles ficam realmente separados, a gente pode dizer que a medida da coisa verde é um, vamos dizer, um tecido biológico numa dada condição, isso aqui é um pré-câncer, esse é um câncer, por exemplo, né? E as outras técnicas são variações desse mesmo tema, né? A gente pode mudar o plano, a gente pode fazer entre ID, a de vizinhos mais próximos também é uma técnica bastante intuitiva, a gente mede a distância, né? Quando faz esse gráfico de dispersão, das posições onde estão os espectros médios, médios, por exemplo, a gente pode fazer a medida dessas distâncias dos vizinhos mais próximos, né? E ver qual é afetada pela normalização, a gente tem usado bastante essa técnica de suporte vector machine, porque você infere, você interfere, né? Na medida, você diz pra ele, divida em tantos clusters, e vai fazendo as análises, vou dar um exemplo de uma publicação que a gente tem com tumor de tiroides, com esse sistema, né? E aí também pode tirar do plano, pode fazer 2D, pode fazer 3D, faz alguns truquezinhos aí, aí a gente consegue uma separação que no plano a gente não conseguia, né? Então, são diferenças muito sutis, espectrais, né? A de árvore randômica, você vai escolhendo, faz uma primeira divisão e vai fazendo nós, e vai dizendo pra ele, olha, esse grupo é assim, esse grupo assado, então vai tendo uma interferência, né? E ele vai dividindo quem é normal, de quem é câncer, por exemplo. Então, a gente, e essa é a última que a gente está estudando, ainda não sou muito boa, mas ela usa também o mesmo modelo de árvore, de decisão, né? De o anterior, e é um processo retroalimentado, né? quase todos esses sistemas são, né? Então, a gente tem, em minha, em rama é um pouquinho mais sensível, a gente tem menos experiência com rama, a gente usa, principalmente o rama lá dos colegas do Mackenzie, né? Então, a gente tem um paper recém-aceito, nem coloquei aqui, né? Esses dias tem um outro submetido, mas também não estou aqui no seminário, mas, de novo, a gente faz o mesmo tipo de correção, né? Só pra gente falar que tem um pouquinho de rama aqui. Então, muitos anos lá pra trás, a gente só fazia estudos com esmalte, dentina, implantes, né? E via como esses materiais mudavam espectroscopicamente, indicando, inclusive, limites de ação, né? Então, só pra mostrar aqui, né? A gente tava, uma das coisas que eu fiz de ponta a ponta, que levou uns 15 anos, foi desenvolver um método de prevenção de cária laser com laser de miodinho. Então, a gente já sabe cristalograficamente quais são os compostos formados, qual é a profundidade do feixe, mas a gente não sabia espectralmente o que acontecia. Depois que a primeira superfície é irradiada, e aquele paciente nós fizemos com 100 crianças e adolescentes, esse é um método que o Japão já usa de rotina nos centros que tem, laser já usa pra tratar crianças e adolescentes, pra não se, ter um problema com cárie, a gente quer saber quanto tempo vai durar esse tratamento, né? Mudou em profundidade, espectralmente, de que forma. Então, a gente cortou cubos de dente e analisou lá no ramo confocal, e então esse aqui é um mapa hiperespectral, né? Normalizado pela banda do fosfato, então pela intensidade da banda do fosfato, a gente vê aqui que em profundidade nós temos uma uma ação aí da ordem de um micro e meio, né? Dois micros, quer dizer, não vai ser, não vai demorar tanto tempo pra que com escovação, e esse é o próximo passo desse estudo, a pessoa pode retirar por abrasão de dente frício esse tecido modificado que tá impedindo a cárie de acontecer, né? Isso é só um exemplo de um trabalho que tá em andamento, né? Bom, e a gente consegue chegar em clínica, né? O que a gente andou fazendo pra isso? Então, pra dar um exemplo já mais próximo das publicações, a gente tem um estudo de câncer de pele, ele é feito basicamente, o paciente vai a um dermatologista, mostra uma região suspeita, ou o patologista, ou médico dermatologista, encontra uma região suspeita, que ele analisa por esse método, né? Chamado ABCDE, então ele vê características morfológicas daquela pele, se ele tem uma suspeita, ele faz uma avaliação histológica, ou seja, ele tira um pedacinho, uma biópsia, né? Que um patologista olha, corado com um corante ali, chamado HE, chamado toxilineuzina, e daí ele diz, olha, não tem problema, não tem problema, se tem problema, ele pode mandar pra um teste adicional, né? que é imunohistoquímica, que é de novo um teste químico, e volta pro patologista, ele olha a lâmina de novo, né? E onde a gente entra? A gente entra usando o mesmo material que vai pro patologista, né? E usando esses detetores FPA, cada pixel vai fornecer, então, um espectro, e a gente tem uma imagem, a gente pode comparar a imagem obtida pelo sistema FPA, com a imagem obtida pelo patologista, então, os nossos colegas que trabalham com mamografia, que estão bastante fortes em análise de imagem, pode fazer uma avaliação da imagem por cima, né? Mas, a gente vai mais fundo, a gente dá uma imagem com uma informação espectral, então, no patologista, cada pixel, ele tem intensidade de cor, né? o vermelho, o verde, o azul, o RGB, e a gente tem, então, o espectro para dar uma informação morfo-química, né? Então, vários métodos podem se valer dessa imagem perespectral, né? O RAM, o CAR, SERS, fluorescência, enfim, o FET, mas a gente está ali, aí, no infravermelho, por quê? Porque a gente consegue saber informações dos carboidratos, do ácido nucleico, das proteínas e dos lipídios que nos dizem o que está acontecendo com esse tecido. Então, se houver mudança no RNA ou no DNA, eu vou verificar nessa região espectral, o colágeno também aqui está na região dos 1.200, e eu vou tendo uma mudança nessa região espectral, eu já sei que teve uma mutação, por exemplo, naquele tecido, né? E os lipídios têm um papel bastante importante na cicatrização de tecidos, então, a gente acompanha cada região espectral, cada uma dessas bandas aqui. São as principais, mas existem outras, né? Então, depois desse estudo, o patologista pode usar esse resultado, né? E hoje tem estudos usando tecido, fluidos corpóreos, já sangue, para detetar precocemente o Alzheimer, que é um grupo na Alemanha fazendo isso. Aqui no Brasil tem grupos de Uberlândia fazendo estudos com diabetes, né? Outras infecções, interação de droga, e a gente está trabalhando assim com processo de cicatricial e diagnóstico tumoral, que a gente está aqui, nesse ladinho aí das setinhas, né? A gente tem sido procurado aqui pelos nossos parceiros de sempre, no caso, começou com a veterinária, mas o pessoal do Instituto Brasileiro de Controle de Câncer nos procurou e a Odonto também com o mesmo tipo de câncer de pele, que é um câncer de pele que nem tem tanto estudo, é um câncer de pele não melanoma, a gente abrevia para SCC, skin escama o céu carcinoma, em português tem vários nomes aqui, carcinoma epidermóide ou de células escamosas, né? E a gente precisa sempre então da biópsia que é feita, colocado num bloco de parafina, são feitos cortes, a gente pode usar direto a lâmina invertida no ATR de preferência sem o corante para que a gente não tenha referência no sinal, né? A razão de a gente ter escolhido esse porque os colegas trouxeram tem uma incidência alta aqui no Brasil, né? De 20 a 25% dos cânceres de pele e esse é um câncer que tem claro, ele já é maligno, mas ele tem um potencial muito alto de se dividir, disseminar para outras partes do corpo, né? No mundo, o principal causa, o principal tipo de câncer é o de pulmão e de mama, depois o de próstata e aqui no Brasil a escala é diferente. Nós temos primeira causa de incidência os tumores de pele. Nós somos um país muito ensolarado, né? Então, fica fácil de entender por que que a nossa nosso disquinho aí de divisão não é o mesmo do resto do mundo. A diferença é muito maior para câncer de pele. Então, a gente fez um estudo seguindo um protocolo da revista Nature Protocols em que a gente incidiu, induziu esse tipo de câncer de pele para a gente ter uma padronização do tempo, né? Para ir para direto o paciente. Eu tinha já, por outras razões de estudo com o pessoal da veterinária, uma patente com uma tomada, né? Para fazer terapia fotodinâmica de tumores. A gente usou tomografia de correncia óptica para ver a redução desse tumor com o tempo depois do tratamento, né? Então, tem todo aí um grupo controle negativo com um ácido aminolivinínico, com o metiléster do ácido aminolivinínico, fazendo o ACT, a excitação ultravioleta para fazer a terapia com uma única irradiação para a terapia fotodinâmica. Nós tivemos uma redução, né? O problema maior fica nessa camada aqui mais rosa escura, né? Não sei, parece que vocês não veem o mouse, né? Nessa camada rosa escura aqui em cima, vêem que ela diminui de espessura aqui, mas ela ainda não é um tecido normal após 20 dias, então, sinal que a gente precisaria de uma sequência de tratamentos, como a radioterapia, como a quimioterapia, né? Não vou mostrar aqui os resultados de um ACT, porque o foco hoje é outro, e a gente, então, identifica onde tem as principais mudanças, né? Mudanças aí na estrutura de alfa, L, beta, folha beta, né? Então, só as de mudanças no DNA, mas em outras regiões também bastante importantes, por acaso, ficou uma repetição aqui, né? Aí a gente pode fazer, por exemplo, a segunda derivada, nesse caso, não é imagem, nós fizemos a medida no ATR, porque o foco desse tipo de tumor é tentar usar a lâmina corada do patologista do jeito que ela está em vidro, né? Nós, nesse caso, usamos um material especial, então, para ser o mais barato e o mais fácil de medir, a gente conseguiu chegar lá, esses são resultados até mais antigos, anos 2015, mas a segunda derivada já conseguiu nos diferenciar tecido normal de tecido neoplásico, né? Com as bandas de diferença aqui, com os asteriscos aqui. Depois, em uma publicação sequencial, a gente já começou a fazer análise de componente principal, a gente já subiu essa curácia para um valor mais alto, de 95,7, né? Atualmente, a gente está usando para variações desse tema, como determinar regiões de necrose, né? Então, agora, já falando de imagem hiperespectral, né? A gente pede para o sistema juntar a imagem daquela região que a gente mediu, que nesse caso aqui, essa é a lâmina histológica embaixo e a imagem espectral em cima, a gente pede para o sistema dividir, por exemplo, em quatro clusters, sem saber o que é, né? e com isso a gente pode ver, comparando com a lâmina histológica, a gente sabe onde tem necrose, onde tem hiperperatinização, que é uma coisa clássica desse tipo de tumor, né? E a gente vai, então, vendo regiões que não têm tecido, regiões que têm tecido, então, a gente pode ver em azul, são regiões de necrose e regiões, não importa muito, né? Mas de queratina, as regiões, e comparando com a lâmina histológica, que a gente vê uma concordância bastante alta, né? São resultados mais recentes, esse aqui foi apresentado no SPY, mas o paper completo tá submetido, nós estamos aguardando o resultado aqui, e a gente vê mudanças em regiões de carboidrato, né? Que não houve mudanças nessa faixa de 1.000 a 1.400, tá? Mas a gente vê algumas mudanças na região de DNA, a gente vê por exemplo, o espectro médio das regiões de necrose é bastante diferente do espectro médio da região onde a gente tem só, por exemplo, queratina, a gente tem bandas diferentes, então a gente vai comparando e por isso a gente precisa de um patologista sempre conosco, tá? Tem muito detalhe aqui, né? A gente usou nesse caso, a gente usou o método de análise por caminhos, tá? E nesse outro estudo que é uma sequência desse mesmo aqui, né? A gente fez, aqui que eu queria chegar, é o último desse assunto, a gente faz análise de componentes principais, a gente vê que é difícil separar, por exemplo, melanoma de tumor basocelular, é menos difícil separar melanoma do tipo, a gente, isso aqui é um estudo com um tumor de pele humana, né? Não é mais aquele estudo com animais, a gente tem uma parceria com o pessoal de La Plata, o pessoal da medicina de La Plata, da química e da física de La Plata, eles nos trouxeram as amostras, né? Então, esse é um estudo que está em andamento, por isso que os resultados são preliminares, isso aqui não está publicado, hoje a gente já está usando outros métodos, né? Para melhorar essa separação que ainda tem uma região de confusão aqui, né? E a ideia é passar para o médico dizer, olha, junto com o resultado do patologista, espectralmente, você tem certeza que aquilo é o quê, né? Para a gente mostrar, a gente também fez o tratamento desse tipo de tumor em animais, né? Alguns colegas fizeram em humano, mas foi um clinical trial de 10, autorizado apenas para 10 pacientes, né? Pela Isa, no hospital Silvio Ibanez, é um oncologista, cabeça e pescoço, né? E só para mostrar que a técnica convencional seria cortar toda essa parte da língua fora, o que ia dar problemas de fala, de mutição, né? E usando a terapia fotodinâmica de tumores, você consegue um resultado bastante bom. Então, esse tipo de tumor, escama ou celocarcinoma, ou SCC, ele incide também na mucosa oral, ou seja, qualquer região de boca, garganta, tá? Então, não é só pele, né? Então, para mostrar mais uma coisinha de pele, né? Que também tem a queimadura, é um problema grande, os nossos parceiros aqui do departamento de cirurgia plástica e queimados nos procuraram muitos anos atrás para saber se podiam fazer a remoção do primeiro epitélio que impede com que o antibiótico entre na pele depois da queimadura a pessoa tá toda lá estrupiada, começa a formar um epitélio e aquilo bloqueia a possibilidade de entrada de antibiótico e o antibiótico por via sistêmica não funciona porque os vasos se fecharam todos durante o processo de queimadura fica ali uma região propícia para que as bactérias se proliferem então é necessário fazer, né? Fazer esse debridamento desse primeiro epitélio que começa a se formar nos primeiros dias para que o tratamento real possa ser feito. então nós testamos com laser de ébio em matriz de águia laser comercial dá certo mas demora muito o paciente tem que ficar muitas horas sedado o paciente que vai que vem aqui para o HC né? O hospital das clínicas é certamente aquele que queimou dois terços metade de área corpórea né? Então tem outros problemas que não podem demorar tanto essa cirurgia. nós fizemos uma proposta com meses de fênito segundo né? E mais ainda está longe de virar clínico deu bastante certo com meses de fênito segundo não vou mostrar aqui mas a gente ficou curioso em entender o processo cicatricial em si né? Porque ajuda compreensão do processo cicatricial ajuda o médico a escolher o tratamento né? Não é só saber a profundidade da visão mas a qualidade do tecido que está ali embaixo né? Então isso vai colaborar no tipo de tratamento né? Vai predizer qual é o desenvolvimento né? Então a mesma lógica que a gente usa para os tumores né? A cicatrização se dá em fases inflamatórias proliferativas de remodelação então a gente está tentando descobrir qual é qual é a fase que vai se encontrar então a gente fez as simulações das queimaduras nos animais simulação a gente fez as queimaduras nos animais simulando um processo de cicatrização por queimadura e usando a TR agora a gente já está usando imagem né? O nosso sistema por sinal foi comprado pelo INCT de fotônica coordenado pelo Anderson Gomes foi em primeira importação para basicamente o único equipamento que o IPEN comprou que era de grande porte de alto custo né? Então foi uma coisa importante para a gente então para a gente mostrar que a gente consegue diferenciar os dias da cicatrização direitinho controlando algumas dessas bandas né? E depois fazemos todas as análises de segunda derivada vamos vendo aí onde estão as diferenças né? Não vou entrar em detalhe aqui que eu quero entrar nos outros dois tipos de tungom tá? Mas os nossos colegas lá da da patologia gostaram de entender esse esse processo os próximos passos já são agora a gente já está fazendo os mapas hiperespectrais né? essa região do colágeno que ela é bastante importante no processo cicatricial e a gente caracteriza então espectralmente o aluno tá escrevendo o paper esse é um trabalho que tem três fases eu tô mostrando a mais antiga só a gente não tinha o sistema de imagem ainda então também os colegas dos falso libanês trouxeram pra gente esse problema que o tumor de tireoide ele tem baixíssima incidência cerca de 7% dos tumores encontrados no mundo são de tireoide só que desses 7% apenas 7% são muito difíceis de diagnosticar de 7% dos 7% tá? só que se o médico mandou o paciente pra casa e ele precisava de cirurgia aquele tipo de tumor é um tumor metastático sentença dada né se fez a cirurgia pra remover e não precisava porque é um tipo de tumor que não precisava de cirurgia poderia ter tratado medicamentosamente também é uma cirurgia desnecessária então os dois cenários são ruins então a gente então pra aprender um pouco mais sobre o caso a gente usou nesse caso aqui um sistema da PEC Nelmer não era da Agilent eu não recomendo que ninguém compre o da Agilent a gente tem muito problema com o equipamento o da PEC Nelmer ele tem menor resolução mas você é uma fusca né você chuta e ele funciona muito bem mas talvez o detetor seja mais lento velocidade de resposta enfim então a gente faz uma medida hiperespectral e fizemos vários testes né divide em 3 6, 9 grupos é uma biópsia do tecido da tireoide né de paciente por exemplo né então se a gente comparar com a imagem microscópica que o patologista vê e aqui a gente tem por exemplo a banda que representa a formação do iodo no momento que aquela tireoide está formando os nossos hormônios né T3 então se a gente tem um problema que não é um tumor mas é um bócio né que em alguns lugares do mundo ainda é um problema o paciente tem que fazer uma biópsia tem que fazer imunistoquímica e a gente viu que com uma biópsia líquida esse aqui estudo foi feito com tecido mas a gente já tem comunicação uma biópsia líquida a gente sabendo monitorando esta banda a gente consegue saber se é mostrar aqui né se é bócio em vermelho ou se é tecido normal em azul com uma acurácia super alta né de 99 vírgula alguns por cento a gente tem mais de 200 mil estéticos aqui do lado esquerdo e do lado direito também então é possível fazer esse teste rápida rapidamente dentro do sistema de processamento agora que já temos o software já conhecemos né e fazer essa diferenciação então esse é o último exemplo que eu vou mostrar vocês já estão cansados de falar aqui né mas o IPEM tem um estudo bastante grande com tumores de mama porque há uma produção de radiofármacos para este fim né então é uma cooperação com o grupo de radiofarmácia daqui que nos ensinaram aí que os tumores de mama né eles têm receptores para alguns tipos de hormônio dependendo do tipo de receptor que esse tipo de tumor tem ele é mais ou menos sensível a alguma terapia infelizmente existe um tipo de tumor que é chamado triplo negativo ele não responde a nenhuma dessas desses hormônios aqui né e esse é o objeto final dos colegas aí que trabalham com radiofármacos então os radiofármacos produzidos aqui pelos pelos colegas do IPEM pode participar do processo de diagnóstico por imagem PET então a gente vai fazer uma comparação do diagnóstico feito por eles e feito pelo FTIR num segundo passo o radiofármaco que eles estão propondo vai tratar o tumor no animalzinho né nesse momento esse é um projeto grande aqui de institutos de pesquisa financiado pela FAPESP e assim que ele tiver esse tratamento nós vamos então ter biópsias né do tratamento e fazer os nossos estudos aqui no infraverneio no momento a gente só está na fase de caracterizar as as linhagens de células que eles estão implantando nos animais né então esse tipo de linhagem que eu não lembro agora se ele é o sensível progesterona ou o RER mas enfim esse essa denominação de linhagem a imagem hiperespectral o espectro médio estão aí com umas duas características e o mapa hiperespectral aqui à direita em cima né aqui fazendo técnicas de clusterização por caminhos a gente pôde caracterizar um outro tipo sensível a outro hormônio né uma delas é estrógeno a outra é progesterona a gente está esperando a terceira linhagem de células nos entregue nestes casos a gente precisa entrar com a correção do espalhamento mi porque a célula é da ordem do comprimento de onda de excitação né então a gente tem tem shift tem vários efeitos que se não forem corrigidos vão atrapalhar e então a gente faz o mesmo procedimento né nesse caso de caminhos e já fazendo só a análise de componente principal hoje a gente já está usando outra coisa né foi até publicado apresentado no SP Foton também não coloquei no seminário daqui já está publicado lá no I3X por nossos resultados com outra técnica né mas com maior precisão e essa também já está bastante boa a região que a gente achou as diferenças é meio intuitiva a região de ácido nucleico né a região dos 1200 centímetros a menos um e a gente tem então aqui os dois tipos de células já bem separados ou seja quando a gente misturar tudo e vier uma célula blind para a gente depois que a gente tiver a terceira caracterizada a gente já vai poder dizer para o médico qual tipo de tumor aquele aquela às vezes homem tem também tumor de mama claro que a incidência é mais baixa mas também existe tumor de mama e aí a gente o médico vai tomar a sua decisão de medicamentosa em função desse diagnóstico né então só para a gente fechar aí a gente está eu ainda me sinto engateando nesse nesse métodos fantásticos de estatística como diz o professor Cid muitos anos atrás e me deixou instigada mas a gente já está começando a ter já tem várias publicações algumas eu pus aí embaixo que em mim antes não botei bonitinho o título do artigo eu quis mais ir para o conteúdo né então para tumores de pele a gente já tem excelentes resultados a gente está agora o nosso foco último tem sido tumor de mama a gente tem alguns capítulos de livros alguns livros tem um em confecção aí junto com o professor Anderson Gomes né e para os colegas que estiverem nos assistindo né São Paulo está aí perto dos seus 500 anos falta um pouquinho ainda né ainda não é só prédio né a gente tem algum algum prazer de trabalhar aqui nos meio das aves do silêncio que para São Paulo é uma dádiva trabalhar no silêncio agradecer os estudantes porque são esses resultados são dos trabalhos deles né o time no mais passado que era majoritariamente dentistas hoje são engenheiros e físicos a maior parte deles e os projetos que nos financiaram né o Info ele está aqui no meio né o INCT de fotônica e a atenção de vocês né por todo esse tempo aqui está ouvindo e eu gosto desse slide né eu vou discordar um pouco deles vamos incentivar nossas crianças a irem para a ciência não só brincarem de ser princesinhas também ou quem sabe princesa e cientista né quem sabe as duas coisas tá muito obrigada a todos pela atenção ok Denise muito obrigado pela apresentação eu proponho então que nós agradeçamos com palmas para a Denise passamos a fase de perguntas normalmente eu peço que as pessoas abram o microfone e façam a pergunta mas alguns colocam perguntas no chat e tem uma pergunta enorme aqui do Wesley Felipe Alves que se ele pudesse falar seria melhor porque você pode falar Wesley eu tô tô lendo aqui você tá vendo então tô vendo tô vendo é porque eu fechei o modo apresentação então eu consigo certo então pergunta ele diz não tem a ver com o foco do colóquio mas pelo que percebi as medições espectrais no infravermelho aparentemente consegue notar mudanças nos ácidos nucleicos queria saber se seria possível usar a mesma técnica para acompanhar ou diagnosticar infecções virais seria possível sim sim por exemplo tem estudos com coronavírus por exemplo né e tem estudos com fungos e outras doenças virais tem um maior grupo disso dessa linha de estudo é um grupo de hiena na Alemanha mas aqui no Brasil existem grupos estudando infecções virais por por fluidos corpóreos geralmente saliva e urina que seriam os menos invasivos mas às vezes sangue também mas sim é possível eu não tenho trabalhado porque aí você já teria que ter um laboratório classe 4 e tal um grupo aqui nos procurou no início do problema do coronavírus muito muito bom importante mas eu estou precisando de mais alunos para ajudar nessa linha né o pessoal traria as culturas de célula não sei como que eles fazem para para que esses cultura do vírus aí porque eles fiquem inativos né eu não sei como é que eles fazem mas parece que tem um jeito de inativar o vírus e medir e já tem publicação de brasileiro nessa linha aí com coronavírus fez até um circuito microfluídico para infravermelho e é um grupo de Uberlândia o pessoal tem um INCT lá nessa linha acho que o professor Malta conhece o Anderson Gomes também conhece tem sim então a resposta é sim é possível ok alguma pergunta mais ok o Wesley está agradecendo pela resposta alguma pergunta Denise enquanto as pessoas pensam nas perguntas eu vou fazer uma que é o seguinte você tem mudando um pouquinho também o foco da da apresentação você tem investido nessa coisa de lasers em odontologia há muitos anos então passaram vários estudantes aí geralmente dentistas que fizeram tese etc e tal e esse pessoal está no mercado de trabalho eles estão o que é qual é a sensação que você tem que eles têm da importância relativa do tratamento com laser em relação aos métodos convencionais de odontologia é eu não falei muito disso mas é o que eu fiz mais ao longo da minha vida foi essa parte de laser em odontologia o Brasil é hoje sem nenhuma dúvida o país do mundo com mais dentistas usando laser principalmente muito majoritariamente lasers em baixa intensidade onde o Brasil também é um grande produtor existem empresas para fisioterapia fora de São Carlos Amparo no Rio de Janeiro Curitiba mas principalmente na região de São Carlos tem vários fabricantes eles já venderam alguma coisa da ordem de 100 mil unidades então o número de dentistas que tem laser hoje eu diria que cada dois dentistas no mínimo um mais do que um tem laser então existem tratamentos professor Cid que podem ser feitos alternativamente com laser ou sem laser então é possível remover uma cárie com laser? é é possível remover uma cárie com broca? é tem uma diferença de precisão de custo o laser você vai ter sempre uma redução dos micro-organismos mas existem terapias que só dá para fazer com laser por exemplo como é que um dentista faz para melhorar a dor de um paciente após uma cirurgia de grande porte uma extração de dente por exemplo num jovem geralmente é o ciso mas na nossa geração não é o ciso ainda se extrai muito dente no Brasil então é só com laser em baixa intensidade que você vai conseguir isso pela tal da fotovioestimulação para lasers de alta intensidade por exemplo você não tem medicamentos que resolvem todos os micro-organismos que infectam um canal dental por exemplo e com em radiação intracanal você por efeito térmico resolve isso em ciclos de radiação que você faz ali dentro muito rápido então eu diria que não tem um paralelo ou se o dentista só tem laser de baixa intensidade ele usa um corante e faz terapia fotodinâmica antinicrobiana dentro do canal ou na região periodontal a doença periodontal é bastante importante no mundo como um todo sobretudo a gente vai ficando mais experiente não mais idoso mais experiente a gente vai tendo outros problemas a cárie deixa de ser um problema e passa a ter problema periodontal endodôntico e aí lasers de dioto de alta intensidade fazendo irradiação nos sucos que é entre a gengiva e o dente você tem ali uma redução microbiana absurda por efeito térmico também então tem situações que só o laser vai resolver e tem situações que é uma opção entre escolher ou ter o laser porque o laser de alta intensidade tem um certo custo então os dentistas que hoje tem laser de alta intensidade aqui no Brasil a área de estética é bastante tem apelo comercial né bus traz pacientes para o consultório né então os lasers de hebe que antes eram usados para corte ósseo corte de tecido duro hoje estão sendo usados para remover facetas né que é um sistema aquelas lentes de contato né um sistema de restauração e são usados para isso e o pessoal está chamando está aparecendo paciente nos consultórios para fazer remoção de faceta e estando lá usa-se o laser para outras coisas também né o laser faz 100 coisas mas o paciente procura para remover faceta que pode ser removida por uma broca por desgaste mas o laser causa muito menos desgaste eu vejo como uma grande vantagem eu acho impossível hoje um dentista ter consultório sem ler ainda que seja apenas um de baixa intensidade é muito obrigado alguma pergunta mais algum comentário o Oscar Malta está com a mãozinha levantada que eu estou vendo não sei se ele quer dividir alguma coisa quer me ensinar alguma coisa está com a mão levantada quem o Oscar estou vendo ok sim Oscar por favor denise muito obrigado excelente apresentação foi ótima eu fiquei um pouco confuso denise bom quando você usa em todo o processo aqui biometria você faz análise de componentes principais mas não não ficou muito claro para mim como é que você usa tudo bem os resultados que você mostrou em várias etapas de sua apresentação de análise de componentes principais é a relação disso com protocolo com primeiro com diagnóstico muito bem e depois com protocolo de terapia isso não ficou claro para mim é porque a gente tem entregado para o patologista veja a maior parte do que eu mostrei são estudos em vidro então são estudos de animais e a gente tem o patologista que nos disse aqui no tá certo bate o nosso golden standard é sempre o patologista então uma vez que o resultado final é entregue para o médico ou para o patologista e aí ele é que vai dizer ah tá então nesse negócio aqui que parecia ter sido já aconteceu com o tireoide a gente ter esse diagnóstico na sequência daquele que eu mostrei de bócio a gente tem o trabalho com tumor né então a gente tinha o nosso golden standard ali dizia que alguma coisa era normal e a gente falava que não era que já era câncer e aí a taxa tava boa mas a gente insistia que o sistema tava acertando mais do que o patologista você não quer voltar e fazer um imuno estoquímico e a gente viu que o diagnóstico hiperespectral tava correto e o patologista tava errado então a gente vê que tem que ser um sistema de feedback então aí ele corrige o diagnóstico dele lá pro paciente dele e ele vai fazer uma terapia que não tem a ver mais conosco por isso que eu não eu não tenho não sei se é isso que você me perguntou a ponte entre o paciente e nós é o patologista e o patologista é que vai passar pro oncologista o que é que ele tem que fazer né então daí pra frente mas a análise de componentes principais é tudo nosso tudo aqui certo né a gente a gente na verdade a gente até registrou um software já pra fazer análise quimio métrica de tecidos duros a gente já tem isso a gente já passou pra alguns parceiros né não sei se alguns alunos do Anderson Gomes já usou mas os colegas lá da Unesp de São José dos Campos da Odontologia que tem um FTR né mas eles eram capazes só de fazer comparações mais macro né dos espectros então a gente falou não usa aí pode mudar fazer as suas medidas aí no seu sistema mas usa o nosso software faz cálculo de área sob banda segunda derivada dá um pouquinho mais de informação pra eles agora nesse momento a gente tá registrando os softwares que fazem um desses pacotinhos em pele e o de mama a gente tá esperando pra registrar vir o terceiro tipo de célula pra gente estudar então aí o software vai ser de ponta a ponta né como entrou o dado como a gente fez o pré-processamento como fez o treino né e a gente tá usando esse extreme booster que os meninos estudaram aí né e eu ainda há pouco eu comprei aí uns livros estou estudando também um pouquinho de Python aí mas então a gente já a gente escreve as próprias rotinas né e o a saída é o diagnóstico que aí volta pro patologista então não sei se é isso que não ficou muito eu sei que vocês tem trabalhos assim bastante mais sólidos ou de mais tempo aí que os nossos nessa linha né tem não aqui aqui nós temos o é o professor Benício de Barros Neto né que foi junto com Bruno da Unicamp Ieda Iedes Carmelio foram pessoas que lançaram aqui no Brasil né é quimiometria né assim essa e análise de componentes principais e tudo e aí eu tentei quando você na sua exposição aí na sua eu tentei ver a relação foi isso mas foi ótimo muito bem tá bom obrigado ok alguma pergunta mais eu tenho uma pergunta Denise teve alguma possibilidade de a gente substituir o raio-x por uma técnica dessa de espectroscopia pra câncer de mama pra diagnóstico você fala é olha de qualquer jeito é é o raio-x que vai ou a tomografia que vai dar a localização e com a localização é que o pessoal faz a biópsia né então eu acho que não não tem jeito é eu acho que o primeiro passo acaba sendo sempre uma imagem por radiação ionizante uma vez feita a biópsia aí aí a classificação do tipo de tecido né aí o médico escolhe como tratar né mas ainda ainda vamos ter que ficar espremidas naquela máquina é muito ruim né é muito ruim tá ok obrigada Denise foi ótimo alguém mais levantando a mão acho que não eu vou fazer uma pergunta Denise é o seguinte eu lembro que quando você recebeu esse equipamento aí desse pra fazer FTNR você tava bem animada com esse equipamento e tal custou caro não foi é ele nosso é o preço dele completa 250 mil dólares o nosso custou 135 mil dólares tirou umas coisas e teve uns descontos sim a minha pergunta é o seguinte você não oi cortou a Siri cortou achei que eu que tivesse travado acho que o Siri tá congelado é é Siri congelou aqui mas acho que ele quer que eu fale da do sistema né o fabricante é que a representante na verdade a representação no Brasil é muito ruim não é o equipamento é a representação no Brasil podem nos atender com muita educação mas não resolve o problema a gente tem tido bastante problema com e pelo que eu vejo todo mundo que usa a ágina não tem problema então eu acho que é é a representação no Brasil Denise uma pergunta muito obrigado obrigado pela apresentação foi muito legal Denise você comentou sobre laser de frente de segundos para queimaduras queimaduras qual o laser a gente usa aqui o sistema do Nilson né que é o titano safira bombeado por meodímio ILF eu acho que ele usa como bombeio mas enfim é um titano safira que emite em 800 e pouco para pulsos da ordem de 100 feitos segundos ou um pouco menos certo é o sistema do Nilson Vieira que a gente passa aqui no laboratório que eu te mostro como é então tem que ter uma absorção grande não é isso não você sabe que nesse regime de largura de pulso a absorção entra muito pouco ela é quase irrelevante tem uma pequena diferença de um material para o outro mas a diferença é tão pequena que ela não é muito relevante não o que a gente usa assim nós temos uma lente com um parâmetro com focal não muito adequado a gente precisaria ter uma mesa que compensa a respiração do ratinho para que não saia do foco durante o processo de ablação ele é rápido mas não tão rápido o bichinho respira e mexe quando respira então a gente eu estou usando um outro laser atualmente mas eu ainda não tenho os resultados para mostrar o paper não está pronto não é porque o paper não está pronto é porque eu não tenho os seus status não estão ainda prontos para mostrar independente de paper eu estou usando o Abil Abil Glass que tem um scanner né que é usado para estética aí mas então eu estou tentando ver se com o Abil Glass dá certo também tá joia Silvio voltou aí voltei eu vou completar minha pergunta é o seguinte você no início da sua apresentação você comentou que neste equipamento você não tem determinada facilidade que permitiria estudar plutônio né a razão é de estar no Instituto de Pesquisa Nucleares então deve existir alguma restrição você pode comentar um pouco é o Brasil até onde é que vai então eu descobri isso no processo de importação o pessoal aí da fundação da UFPE entrou em contato dizendo que a gente tinha que assinar um monte de documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos lá do Exército basicamente né que a gente não ia usar para plutônio que a gente não ia usar para fins nucleares e eu entendi porque nós éramos uma instituição nuclear né levou um ano para fazer todo esse monte de coisa mas fez mas depois eu descobri que simplesmente para o Brasil não é vendido em qualquer lugar se vocês forem comprar se Sidney for comprar se o professor Oscar for comprar o FPA é travado em 900 centímetros a menos um porque a gente na verdade tem se quiser né como fazer bomba faz porque não quer talvez seja por isso a restrição é com o país não com o IPEM eu no primeiro momento achei que fosse com o IPEM até ter sido comunicada que era qualquer venda desse tipo de equipamento no país hoje por exemplo o Synchrotron tem e está igual o detetor o Synchrotron tem até um melhor com mais com mais arrays né o Synchrotron tem 128 arrays nós tem 32 32 porque o dólar subiu enfim era para ser 64 por 64 então uma observação aí Denise isso isso vale para todo o Brasil vale para uma faixa de equipamentos de equipamentos dispositivos que tem a ver com defesa no nosso grupo de magnetismo trabalhamos muito com microondas e nós importamos pequenos dispositivos de microondas alguns nós não conseguimos importar dos Estados Unidos eles não vendem então tem que fazer uma ginástica alguém compra em algum lugar e tal manda porque estou porque microondas é usado em defesa em defesa então eles realmente tem a pretensão né e tem o poder de dominar o mundo em muitos aspectos em 99 no primeiro projeto com maior porte assim que eu tive ou que eu participei foi um projeto CEPID Centro de Pesquisa e Inovação e Difusão da FAPESP de fotônica nós compramos o primeiro foi coordenado pelo Brito o Frenito e o Vandeilei e o Banhato tudo misturado depois separou em dois e a gente ficou no time da Unicamp mas eu comprei também uma câmera termográfica no infravermelho né de resposta rápida que era também é também um detetor desse tipo que mede de 12 de 8 a 12 microns foi de novo a mesma ginástica porque ele é usado para surveillance né é usado em defesa também foi uma ginástica para comprar e provar que a gente só ia fazer medida de transporte de calor com laser em tecido biológico né mas deu certo também mas levou foi a minha primeira experiência nessa linha eu sei que o pessoal de desenvolvimento de laser alguns anos atrás às vezes voltava com uma tiretron no bolso na mala né para fazer que também é um esses para fazer pulsos mais curtos aí também não para laser de vapor de ouro vapor de cobre que também tem aplicações em enriquecimento de urânio né com esse laser tem também eles não não vendem não vendem como as coisas que você compra não vende só dá um jeito de ter né eu fiz a pergunta para trazer o assunto aí porque certamente tem vários estudantes que não sabem que acontece isso né por exemplo nós não podemos comprar dos Estados Unidos um Prisma Glantopso para laser de alta potência eles não vendem a gente tem que comprar em outro país é interessante como coisas assim acontecem né mas eu queria saber se tem mais alguma pergunta ou algum comentário aí acho que não né bom Denise então aproveitar para lhe agradecer novamente aí pela disponibilidade pela excelente apresentação aí espero que passe logo essa pandemia para você visitar mais frequentemente aqui o departamento como no passado voltarei com com um prazer muito grande a gente precisa terminar o livro aí é um livro de OCT do Anderson falta um acho que umas duas semanas de trabalho a gente consegue fechar mas gente eu não sei como docentes aí não é a mesma coisa do que você fazer tudo pessoalmente né não é não vai tem coisa que adianta vai mais para frente vai mais rápido corta caminho mas tem coisa que não vai ok então vamos agradecer a Denise novamente muito obrigado Annตian tudo então vamos falar tempestin ó empurra ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.